Fala galerinha do canal Coisas do Meu Sertão, mais um vídeo novo para o canal Desta vez eu estou aqui na obra da construção da nova casa de Seu Ayrton Que já foi concluída a parte do levantamento das paredes E agora fica faltando madeirar e cobrir E antes de você ver o vídeo não se esquece de se inscrever no nosso canal Deixar seu like e ativar o sininho das notificações Bora para o vídeo Pronto galera, agora vamos adentrar aqui dentro da casa Para mostrar a parte das paredes toda levantada que faltava O Fabinho conseguiu concluir hoje Até começou as 7 horas da manhã E terminou, ele foi até 12 horas hoje Para concluir o resto da obra Agora fica faltando madeirar e botar as telhas Vamos mostrar para vocês Vamos adentrar aqui O sol está bastante quente Essa parte aqui já foi concluída Aqui também está toda levantada Como vocês podem observar Aqui também galera, toda levantada Essa parte também E é da cozinha Sala cozinha Mostrar para vocês O sol está encaneando E o homem se garante Mestre Fábio Pedreiro de obra Mostrar aqui um vídeozinho curto galera Para mostrar para vocês Aqui é a momona do pai Que ele plantou aqui Nem tinha a casa ainda Mas quando for puxar o piso Ele vai tirar e plantar no outro canto Ele concluiu aqui O banheiro todo concluído Fica faltando só emadeirar e cobrir Graças a Deus Está faltando pouco Fica faltando emadeirar, cobrir, puxar o piso E depois o resto A gente vai continuando Devagarzinho Música Pra vocês terem ideia galera Ainda sobrou aquele restinho de tijolo Vou mostrar pra vocês Ainda dá pra fazer alguma coisa Graças a Deus a gente vai tentando devagarzinho Aí a trilha Sobrou isso aqui de tijolo Como vocês podem observar Sobrou esse tanto de tijolo Aqui é a nossa casinha antiga Que vai ficar aqui, continuar E a garagem também vai ficar ali Pois é galera, esse foi mais um vídeo do canal Um vídeozinho curto Mostrei a parte que foi concluída Que foi o levantamento das paredes por dentro Que faltava o resto E não se esquece pra você que não é inscrito ainda De se inscrever no nosso canal Dessa ajuda a nós E ativar o sininho das notificações Pra sempre que tiver um vídeo novo Você possa estar sendo notificado Valeu e até o próximo vídeo E ativar o sininho das notificações E aí E aí O que é isso?